e imóvel. Quando houver igualdade de condições entre credores, eu já havia dito isso antes e repito, prevalecerá, então, o critério da penhora mais antiga sobre o bem entre dois credores trabalhistas, entre dois credores quirografários, entre dois credores previdenciários, e assim por diante. O artigo 711, no entanto, parece sugerir outra solução. Ele diz que a preferência para receber o dinheiro seria daquele credor que promoveu a execução. A regra, no entanto, não pode ser lida isoladamente, ainda que por vezes encontremos julgados que a aplicam sem considerar o 612. Na doutrina, não há dificuldades em se reconhecer que prevalece o 612. O 711 padece de algum defeito nacional. Imaginou o legislador que a primeira hipoteca geraria a primeira expropriação, e por isso reputou que receberia primeiro quem promoveu a execução em que houve expropriação. Mas não é bem assim que as coisas se passam. Por vezes uma penhora. Eu falei a primeira hipoteca? Pouco mais queria dizer a primeira penhora. Por vezes a primeira penhora não vai significar a primeira expropriação. Às vezes um processo demora mais para andar do que o outro, em que a outra penhora sobre o mesmo bem foi feita depois. O critério, eu insisto, é o da penhora mais antiga. Pouco importando quem foi o credor, o exequente que conseguiu levar o bem à expropriação. Outra questão controvertida na doutrina e na jurisprudência diz respeito à aplicação do critério da penhora mais antiga em relação a credores de uma mesma categoria. Há doutrinadores, especialmente doutrinadores e alguns julgados, que afirmam que sempre dentro de uma mesma categoria a penhora mais antiga não teria relevância. A penhora mais antiga só teria relevância numa específica categoria. A dos credores quirografários, ou seja, aqueles que não têm nenhum tipo de favor legal, nenhum tipo de privilégio geral ou especial, e assim por diante. Entre esses, a penhora mais antiga seria um critério de preferência. Mas, por exemplo, entre dois credores com privilégio geral ou entre dois credores com privilégio especial, a penhora mais antiga não serviria como critério de preferência. Nesses casos, haveria um rateio da quantia entre os vários credores. Para que se respeitasse, assim, a par condício creditoro, que é o princípio que garante tratamento igual aos diferentes credores que estão numa mesma categoria. Não me parece que seja essa a solução mais correta, mais adequada. A lei não dá amparo para essa hipertrofia do princípio da par condício creditoro. Tal princípio vigora principalmente nas execuções universais, por um lado, falência e insolvência civil, por outro, vigora apenas pontualmente, setorialmente, na execução contra credor solvente. No concurso singular entre credores, portanto, a ideia de respeito a par condício é extremamente mitigada pelos critérios que até aqui mencionei, notadamente pelo critério da preferência estabelecida pela penhora mais antiga. Os que dizem que seria diferente, os que dizem que tem que haver sempre par condício, que tem que fazer rateio entre os vários credores da mesma categoria, entre os vários credores trabalhistas, os vários credores previdenciários, invocam a regra do artigo 962 do Código Civil. Dizem que isso seria uma regra geral que prevaleceria sobre o 612. No entanto, examinando o 962, nós vemos que ali só se indica que entre credores especialmente privilegiados, privilégio especial é uma categoria de preferência, entre esses não há que se falar em penhora mais antiga, porque vai haver rateio. Aqui sim há a incidência da par condício creditoral. Mas isso vale apenas nessa categoria, a dos credores especialmente privilegiados. A distinção entre privilégio especial e privilégio geral está no artigo 963 do Código Civil. O 964 trata das hipóteses de privilégio especial. Eu não vou lê-las aqui porque são extremamente específicas e relacionadas a fatores de direito material. Então, vou pinçar aqui um exemplo qualquer. Tem privilégio especial sobre os frutos agrícolas, diz o inciso quinto desse artigo. Tem privilégio especial sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à cultura ou à colheita. São regas, repito, muito específicas. Mas, nesse âmbito, não vai valer a preferência da penhora mais antiga. Já entre credores com privilégio geral, e essa categoria está no 964 do Código, as hipóteses dela, me perdoem, está no 965, 964 as hipóteses de privilégio especial, 965 as hipóteses de privilégio geral. Já entre esses credores, não se põe a questão do rateio. Vai valer sim a penhora mais antiga. Tal como também vai valer a penhora mais antiga entre dois credores trabalhistas, entre dois credores previdenciários de um mesmo âmbito federativo, entre dois estados, entre dois municípios e assim por diante. O 712 do Código estabelece o procedimento a ser adotado no concurso singular entre credores. Permite-se que cada um deles apresente sua pretensão, ou seja, apresente o fundamento do seu crédito e o motivo pelo qual ele pretende receber o dinheiro ali naquela execução obtido com a expropriação do bem. E cada um deles poderá inclusive produzir provas. Temos aqui então um incidente de conhecimento, um incidente cognitivo no bojo da execução. Agora, não se pode discutir nesse incidente a efetiva existência do crédito de cada um deles. Ou seja, um credor não pode chegar lá para dizer que o crédito do outro não existe. Ele pode chegar lá para demonstrar que o crédito dele é que tem a preferência e para demonstrar que o do adversário não tem tal preferência. A isso se limita a cognição nesse incidente. Então é um incidente cognitivo, mas com uma cognição limitada do ponto de vista horizontal, uma cognição dita parcial. É possível, inclusive, a realização de audiência, de produção de provas. Depois, enfim, de fim do debate e a produção probatória, cabe ao juiz decidir. Mais uma vez temos um daqueles atos que antes o Código chamava de sentença. O 713 afirmava ser uma sentença. Isso foi resolvido também pela Lei nº 11.382, que eliminou a referência à sentença, pois, de fato, sentença não é e jamais foi. É uma decisão interlocutória que resolve um simples incidente dentro da execução. O recurso cabível era e continua sendo agravo de instrumento. Outra questão que temos aqui de enfrentar é a da situação do credor com garantia real sobre o bem. Alguns doutrinadores afirmam que esse credor apenas poderia participar do concurso singular se já estivesse promovendo uma execução também sobre o bem. No entanto, não parece ser essa a solução mais correta. Ele tem, sim, o direito de, desde logo, participar do concurso. Se ele já está promovendo uma execução, muito bem, ele poderá já arrecadar o dinheiro ali oportunamente. Se ele não promove ainda, o dinheiro fica depositado para que oportunamente ele possa, então, promover essa execução. O que não é correto dizer, isso sim, é que sem ter ele promovido uma execução, ele vai poder participar do concurso e embolsar o dinheiro, levar consigo o dinheiro. Pois isso subtrairia do executado o direito de defesa, o direito de embargar, o direito de se opor a tal pretensão do credor com garantia real sobre o bem. Repito o que eu já disse antes, nem sempre o dinheiro vai ser suficiente para pagar todos os credores que participam do concurso. Por isso que é muito importante compreender e dominar essas regras para definir quem vai ter preferência. O credor que vier a receber dinheiro, os que vier a receber dinheiro, darão quitação nos autos, mediante um termo que ficará nos autos do processo. Vale aqui de novo aquela regra que eu já mencionei antes do 709, parágrafo único. Uma outra questão problemática diz respeito ao atual direito de arrependimento que tem o arrematante ou o adjudicante do bem, ou ainda aquele que adquire o bem em alienação por iniciativa privada. Esse sujeito, que em regra é um terceiro em relação à execução, tem o direito de se arrepender da aquisição do bem toda vez que houver embargos de segunda fase, embargos à arrematação, embargos à adjudicação. Estudaremos ainda essas medidas, mas o que eu posso lhes dizer desde logo é que se trata de medidas que pretendem impugnar a execução e a própria validade da aquisição do bem, da expropriação do bem. O Código, a partir da Lei nº 11.382, concedeu, nos 746, parágrafo segundo, 746, parágrafo primeiro e segundo, o direito de esse adquiriente do bem se arrepender da aquisição. Quando percebe que haverá muita controvérsia ainda naquele processo e isso pode lhe gerar prejuízos. E ele pode exercer esse seu direito em cinco dias. Assim sendo, não é possível o levantamento do dinheiro enquanto não decorrer esse prazo, que é de cinco dias, contados da intimação desse adquiriente do bem acerca da existência da impugnação ao processo executivo, acerca da existência dos embargos de segunda fase, dos embargos de arrematação ou adjudicação. só depois disso, então, é que se levanta o dinheiro. Então, tudo isso que eu estou dizendo vale tanto para o concurso singular entre credores, quanto também para aquele procedimento simplificado, quando não se apresentaram diversos credores para levantar o dinheiro. Em qualquer caso, há de se esperar passar o prazo de embargos e o prazo de arrependimento. De outra parte, uma vez entregue o dinheiro ao credor, teremos de verificar se ele está integralmente satisfeito quanto ao seu crédito ou não. Se não estiver, sua execução ainda prosseguirá tentando se penhorar outros bens e assim por diante. Com isso, encerramos mais esse tópico, o último tópico do ponto 11. e assim por diante.